Noticiário Regional com Nicolau Fernandes. É a primeira instituição a fazê-lo. O Parlamento Europeu reconheceu Juan Guaidó como o presidente interino legítimo da Venezuela. Isso mesmo ficou expresso numa resolução aprovada por 439 votos a favor, 104 contra e 88 abstenções. O Parlamento Europeu pediu também à União Europeia e aos Estados-membros para que assumam uma posição semelhante enquanto não for possível convocar eleições presidenciais. O Parlamento Europeu solicitou ainda à chefe da diplomacia europeia, Federica Mungarini, e aos Estados-membros que adotem uma posição firme e comum e reconheçam Juan Guaidó como o único presidente interino legítimo do país, até que seja possível convocar novas eleições presidenciais livres, transparentes e credíveis, tendo em vista restabelecer a democracia naquele país. Os eurodeputados reiteram, assim, o pleno apoio à Assembleia Nacional Venezuelana, que é, conforme dizem, o único órgão democrático legítimo da Venezuela e cujos poderes devem ser restabelecidos e respeitados, o que inclui as prerrogativas e a segurança dos membros. Ainda ontem, o ministro português da Defesa, João Carvinho, revelou que Portugal admite, como outros países europeus, enviar tropas para a Venezuela para apoiar os portugueses, mas vincou que essa não passa ainda de uma hipótese. O governante falava em Bucarest, na Roménia, depois de ter participado numa reunião dos ministros da Defesa da União Europeia. Questionado sobre um possível plano militar para apoiar a saída de portugueses ou de luso-descendentes, dada a crise política e social da Venezuela, João Carvinho assinalou que esta é uma matéria que tem sido discutida, de forma hipotética, com outros países também, mas, por enquanto, não há nenhuma circunstância que justifique acionar. A reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia ocorre numa altura de impasse na Venezuela, nomeadamente após o ultimato europeu para as eleições naquele país. O governo português estima que existam cerca de 300 mil luso-descendentes na Venezuela. Entretanto, também os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje e amanhã, na Roménia, com a crise política da Venezuela no topo da agenda, nomeadamente após o ultimato europeu para as eleições no país. No sábado passado, o alto representante da União Europeia para a política externa prometeu novas medidas, incluindo o reconhecimento da nova liderança do país, se não fossem convocadas eleições na Venezuela nos próximos dias. Federica Mungarini, presida da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bucarest, na qual participa o ministro português Augusto Santos Silva. Recordo que um conjunto de países da União Europeia, como Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido, deram um prazo de oito dias ao presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para convocar eleições. Após essa data, estes países reconhecem Guaidó como chefe de Estado interino da Venezuela. Entretanto, Nicolás Maduro disse ser a favor de eleições legislativas antecipadas para acabar com a crise política do país, para a Assembleia Nacional, portanto, mas recusou a hipótese do novo escrutínio presidencial. Por cá, o vice-presidente do Governo Regional acusa o Governo de Lisboa de travar o apoio dado aos estudantes nas viagens aéreas, mas, garante Pedro Calado, não vai conseguir travá-lo. O número 2 do Executivo reagiu à notícia do Diário sobre o subsídio de mobilidade aos universitários. Pedro Calado contesta a notícia e diz que nada tem contra o CTT. Se houve entidade a apoiar esta iniciativa, foram precisamente os CTT. Foram os CTT que nos ajudaram a montar esta operação. Caros senhores, aquilo que nós hoje estamos a viver é que da parte do Governo Central, por parte do Governo da República, por parte de alguns Ministérios e de algumas Secretarias de Estado, têm feito tudo por tudo para empapelar o procedimento normal e o tratamento normal de toda a documentação. E devo dizer, senhores deputados, que hoje a situação é tão ridícula, mas tão ridícula, que nós hoje tivermos dois estudantes universitários que requeram o subsídio social de mobilidade. Não vai pela via normal, porque ninguém é obrigado a utilizar a plataforma de apoio aos estudantes universitários. E outro vai pela situação da plataforma, o tratamento de informação é disparo. O tratamento de informação é disparo. Se for ao CTT diretamente, tem um determinado tratamento e agora por via de instruções do IGF, que não autorizam o CTT a fazer o tratamento de informação de acordo com como está estipulado por lei, obrigam a que tínhamos que arranjar fotocópias de cartão de cidadão devidamente certificado, todos os documentos devidamente carimbados conforme o original. É um assunto, meus senhores, que está a incomodar, mas está a incomodar pela resistência que nós temos encontrado por parte de alguns organismos a nível nacional. Pedro Calado acusa a Inspeção Geral de Finanças de criar problemas para assim prejudicar uma medida que beneficiou centenas de estudantes madeirenses. O vice-presidente do Governo garante que tudo está a ser feito dentro da lei e acusa o Governo da República de prejudicar os madeirenses. Se julgam a nível nacional que nos vencem pelo cansaço, estão enganados, porque não conhecem quem é que encontraram deste lado. Nós vamos encontrar soluções para todos os problemas. E posso-vos mesmo dizer que, se quiserem verificar, que entre 1 de novembro de 2018 e até agora a fevereiro, foram centenas e centenas de estudantes universitários que beneficiaram de preços muito baixos, pagaram apenas 65 euros para ver a região. E é isso que nós vamos continuar a fazer, é ajudar os madeirenses, ajudar os estudantes universitários e não fazer sentir na pele aquilo que o Governo Socialista quer fazer aqui na região, que é cortejar a liberdade dos madeirenses em escolher as melhores opções para terem a sua liberdade de deslocação. Pedro Calado pede aos universitários que já votam e também aos pais que vejam quem é que cria problemas à Madeira. O Vice-Presidente do Governo deixa no ar uma pergunta. Alguém de bom senso acredita que a Madeira ainda não formalizou o apoio do estudante insular? Então já foi posto em decreto legislativo regional. Oh, Sr. Deputado, o CTT recebe instruções do Ministério das Finanças e da Inspeção Geral de Finanças. Enquanto a IGF e o Ministério das Finanças não derem autorização aos CTT para processar o subsídio de mobilidade para os estudantes, este problema não será resolvido. E aquilo que eu pergunto é, quando é que a Inspeção Geral de Finanças e o Ministério das Finanças vão dar autorização para os CTT resolverem este problema? Estamos à espera de que o Sr. Primeiro-Ministro venha à Madeira mais uma vez fazer promessas para 2030 ou para 2040? Os nossos estudantes têm dificuldades hoje e quem resolveu os problemas dos estudantes hoje foi este governo, não foi o governo do António Costa, nem foram falsas promessas do governo socialista. Pedro Calado espera que a situação fique desbloqueada em breve e acusa o Governo da República de criar entravos artificiais nos apoios às viagens aéreas dos estudantes. Os CTT já reagiram a toda esta polêmica, em comunicado, os correios asseguram que a formalização do programa Estudante Insular ainda não foi concretizada e, por isso, ainda não prestaram tal serviço. Refira-se que o Diário avançou que os CTT deixavam de pagar, a partir de amanhã, 1 de fevereiro, o reembolso das viagens dos estudantes ao Governo por ter sido detetada uma ilegalidade no diploma regional. A empresa escuda-se no diploma nacional, que está em vigor desde 2015, em relação ao reembolso do subsídio social de mobilidade. A empresa diz que cumpre escrupulosamente o disposto na lei. O programa Estudante Insular visa corrigir o que o Governo regional entende ser um defeito do atual modelo de subsídio de mobilidade, que obriga à compra das viagens pelo valor total das tarifas públicas disponíveis, sendo o passageiro, posteriormente à realização da viagem, ressarcido do valor correspondente. No caso, 65 euros para os estudantes que estão no continente português, 89 euros para os que estão nos Açores. Um assunto que esteve em destaque no plenário, onde também se falou de outros assuntos. Já lá vamos, daqui a pouco, no decorrer deste espaço de informação, para já dar conta que, em 10 anos, o julgado de paz no Funchal e Câmara de Lobos deram entrada 17 mil processos, alcançando uma taxa de 50% em resoluções por julgamento. O facto também de ainda 30% dos casos terem sido resolvidos por mediação, evitando assim chegar a julgamento, foi realçado pela Secretária de Estado da Justiça durante uma visita ao julgado de paz do Funchal e Câmara de Lobos. Conforme disse a Anabella Pedroso, apenas 5% dos casos que chegaram a esta instituição acabaram noutros tribunais. Anabella Pedroso sublinha as vantagens para os cidadãos desta forma de aceder à Justiça. Quando há coisas tão simples que podem ser tratadas a este nível, poderem dirigir os professores que vão ao tribunal para o julgado de paz, acho que vamos ter aqui um aumento significativo de processos. Portanto, 17 mil já é algo importante, mas acho que podemos ainda ter mais se tivermos uma boa divulgação, uma boa comunicação. Mas estes 17 mil é com taxa de sucesso resolvidos? Com taxa de sucesso na ordem dos 50% resolvidos em julgamento e 30% na mediação, o que eu acho que é bastante importante. Significa que não chegaram a julgamento. A julgamento no próprio julgado de paz. E, portanto, eu acho que aquilo que também tivemos como casos em que passaram também novamente de tribunal é, na ordem, no caso deste agrupamento, 4,7%. Portanto, é muito pouco, tendo em conta a globalidade dos processos. O que significa que há muita confiança do lado dos cidadãos naquilo que é o trabalho feito no próprio julgamento dos julgados de paz. Um aumento para o qual vai contribuir a extensão dos julgados de paz até o Conselho de Santa Cruz. A secretária de Estado, Ana Bela Pedroso, diz que para fazer face a esse aumento está aberto um concurso nacional para o recrutamento de mediadores de conflito. Podemos aumentar o número de mediadores no território, seja no continente, seja atualmente nas regiões, e isso vai permitir que os casos ainda sejam tratados de forma ainda mais próxima do cidadão. E nós temos dois tipos de mediação. Temos a mediação familiar, que é feita diretamente, aliás, como hoje vamos assinar um protocolo com a Câmara de Santa Cruz, exatamente a esse propósito, e há a mediação incluída no próprio julgado de paz. Só para dar uma ideia, cerca de 4 mil casos, 4 a 6 mil casos foram tratados só na componente de mediação aqui nos julgados de paz. E queremos agora alargar isto para a mediação familiar. Para isso vão ser contratados mediadores para julgados de paz de todo o país. Já o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafofo, convidou outros municípios a fazerem parte deste serviço. Muitos dos conflitos nem chegam ao julgamento, são resolvidos antes de chegarem ao julgamento, e, portanto, resolvem-se conflitos, ganha-se tempo e ganha-se dinheiro. E os municípios devem estar todos, eu diria que o Funchal senta-se a ser deste agrupamento, vemos com bons olhos e estamos disponíveis para outros municípios poderem juntar. E podemos, desta forma, postar um serviço público de melhor justiça aos nossos cidadãos. Temos essa desmobilidade e, portanto, esse factor de experiência que também já temos, é também um conforto para outros municípios que queiram connosco juntar-se a este projeto que tem já alguns anos, mas, enfim, o mundo em que vivemos exige que haja as nossas respostas. Com a entrada em funcionamento da extensão do julgado paz de Santa Cruz, a região fica com uma cobertura de 73% da população que pode aceder a este serviço da justiça. E já aqui falámos de um dos assuntos que esteve em foco no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, o apoio aos estudantes universitários nas viagens aéreas. Num plenário também se falou dos portos. O Governo Regional garantiu que o modelo da operação portuária vai ser revisto até ao fim da legislatura, um processo que sofreu atrasos por causa das ações judiciais. Um plenário que foi aqui acompanhado pela jornalista Isabel Freitas Vieira. O Vice-Presidente do Governo Regional garante que até a final desta legislatura vai ser revista toda a operação portuária que inclui o regime de licenciamento e as taxas. Pedro Calato fez o anúncio depois de ter sido confrontado por Jaime Leandro do PS sobre o incumprimento da promessa feita pelo Governo Regional no início do mandato. A questão foi colocada pelo Deputado Socialista nestes termos. Caro Deputado, vou-lhe dar uma triste notícia. É que nós não vamos acabar esta nossa legislatura. Não é este som? Vamos tentar recuperar essas declarações assim de Jaime Leandro? Vai ficar para a história da Madeira como o primeiro Presidente do Governo Regional do PSD a perder as eleições regionais. E isso não é bom para ele, mas será com certeza bom para a Madeira, para os maderenses e para os portos santenses. Depois dizer-lhes que vão perder as eleições porque prometeram muito e concretizaram muito pouco. E sabe, eu recordo muito bem o que aqui foi dito relativamente à revisão do modelo de operação portuária que foi eleito por Vossas Excelências como um grande desidrato. E já percebi que não vai acontecer nada até ao final da legislatura, até porque ela acabará em setembro. E, portanto, até os tribunais deram uma ajudinha e nada se vai mexer. Na resposta a Pedro Calado, da sua garantia de rever toda a operação portuária até final do mandato. Caro deputado, vou-lhe dar uma triste notícia. É que nós não vamos acabar esta nossa legislatura sem efetuar essa revisão. Para bem todos nós, nós estamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar sobre os custos da operação portuária. Tal como nós reduzimos já os custos com a taxa de utilização do porto, também estamos a reduzir os custos da operacionalidade dentro do porto, a quem tem a operação precisamente para beneficiar e nivelar o nosso porto de acordo com aquilo que existe a nível nacional e também fazer com que os comerciantes e, sobretudo, os consumidores sintam na pele a redução desse tarifário, que é aquilo que nós estamos a fazer. Antes, a questão da reestruturação da exploração dos portos tinha sido levantada por Rui Barreto, o CDS e Elvio Sousa, do JPP. Na altura, Miguel Buquerque referiu que as ações judiciais da OPM em curso estavam a travar a mudança. Há um conjunto de procedimentos judiciais por parte do operador em vigor que estão em tribunal e é isto que está acontecendo. Agora, relativamente, à questão da concorrência, eu acho que neste momento nós estamos numa situação jurídica de impasse porque estão a correr dois processos em tribunal cujas ações foram interpostas para o operador no sentido de obstar a que a decisão do governo da abertura do concurso fosse concretizada. Miguel Buquerque apontou as ações judiciais da OPM em curso para o impasse na reestruturação dos portos. Ora, Pedro Calado, mais à frente, garantiu que até final da legislatura será feita a revisão de toda a operação portuária. O Pedro Calado, que também garantiu que tudo o que foi prometido pelo governo regional vai ser cumprido, ao contrário do governo da República, que prometeu resolver os problemas da Madeira e até hoje nada fez. O vice-presidente do governo regional queixou-se do facto da Madeira ter ficado fora do plano de investimentos anunciado pelo governo da República. O nosso primeiro-ministro apresenta um plano nacional de investimentos de 22 mil milhões até 2030. Qual é o valor de investimento na região autónoma da Madeira e no Porto Santo? Zero, zero de investimentos para a Madeira e para o Porto Santo. É esta a lógica da solidariedade nacional, é esta a lógica do apoio que existe do espaço nacional aos insulares, sobretudo ao povo da Madeira e do Porto Santo. Não resta em qualquer dúvida relativamente a isto, meus senhores. É que nós nem sequer estamos a falar num período de uma legislatura de 4 anos, estamos a falar num período temporal até 2030, foi um plano nacional apresentado com pompa e circunstância, onde serviu para, uma vez mais, tapar os buracos financeiros das empresas públicas a nível nacional e esquartejar aquele que deve ser o investimento feito na região autónoma da Madeira. E se estivéssemos à espera do investimento no continente e do governo socialista, ainda estávamos nos pôs de bananeiras, debaixo das bananeiras, e acabar sem estradas, sem luz, sem água, e era assim que vocês queriam que os madeirenses ainda vivessem. As críticas duras de Pedro Calado ao governo da República, que diz que muito promete, mas nada faz, quanto ao tema do debate da economia. O presidente do governo regional, Miguel Buquerque, repetia no Parlamento o que vem dizendo nos últimos tempos, que a economia da região tem crescido ininterruptamente com recordes absolutos, desde o ano de 2014, e de como exemplo o crescimento da criação de empresas e a redução da taxa de desemprego para metade, a oposição observa que o sucesso apontado pelo governo regional não corresponde à realidade. Neste debate mensal, que versou o tema da economia, Miguel Buquerque voltou a garantir que a partir de março os madeirenses vão beneficiar de passos sociais a preços reduzidos, 30 euros para os passos dos transportes urbanos e 40 euros para interurbanos. Sobre o transporte, o presidente do governo também não tem dúvida, diz que o problema do transporte aéreo é a TAP, que pratica preços escandalosos, que é, conforme diz, mais barato a um residente no continente, ir a Marrocos ou a Florença, do que vir à Madeira. O presidente do governo regional pergunta, por isso, ao governo da República porquê que não intervém através dos administradores que tem na TAP. Há um aviso por causa da agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo para a agitação marítima na costa norte da Madeira e também para o Porto Santo. O alerta entra em vigor a partir de amanhã e perdura até sábado. As ondas de noroeste podem ser de 4 a 5 metros, tanto na costa norte como no Porto Santo. A ondelação faz-se sentir com maior intensidade entre as 9 da noite de sexta e as 6 da tarde de sábado. Acordo que o aviso amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de 4. Toda a informação em www.dnoticias.pt A ondelação faz-se sentir com maior intensidade. A ondelação faz-se sentir com maior intensidade.